E estou de volta com os meus vídeos sobre os melhores smartphones, ou melhor, os smartphones com melhor relação qualidade preço ou custo-benefício, se preferires dessa forma. Se és novo por aqui e se não sabes que série de vídeos é esta, então eu posso dizer-te desde já que faço isto há anos, a soma total destes vídeos começa já a aproximar-se a meio milhão de visualizações e é uma série onde eu não procuro elencar os melhores smartphones, porque isso seria fácil, bastava apontar o dedo para os mais caros e dizer que são estes, não, o que eu faço é olhar para um patamar de preços, por exemplo, entre os 200 e os 300 euros e depois perceber que smartphones é que estão nesse dia, dentro desse patamar e por fim avaliá-los e chegar à conclusão que por este preço não arranjas melhor do que este ou aquele, e isto mensalmente. E já agora isto aqui são uns fones que eu estou a testar e sim, estou a ouvir música e quando estou a fazer este vídeo, e é bestial, já agora se achas que sabes que fones é que são estes, então deixa nos comentários. Mas pronto, se estás à procura de um bom smartphone para ti ou para um familiar teu e tens um orçamento limitado, este é o vídeo que precisas de ver. Olá, eu sou o Ruto Caiana e este é o único vídeo aqui no canal que tem uma introdução. Aqui está ela, abram alas para o grande Tinti. Isto, está ligado? Está ligado? Está ligado? Pronto, daqui a nada eu começo de facto a lista. Antes deixa-me só dar-te algumas notas importantes, como eu faço sempre no início do vídeo. A primeira é que na descrição encontras links para todos os equipamentos de que eu vou falar. Se estiveres no computador para aceder a esses links, só tens de clicar em mostrar mais. Se me estares a ver no telemóvel e o mais provável é que estejas o link, eu vou deixá-los afixados no primeiro dos comentários, ok? A segunda nota é que os preços que eu uso como referência são os da Amazon. É uma loja afiliada na qual eu tenho total confiança. Muito simplesmente é a loja online que eu mais uso. As devoluções são absolutamente simples, simples, simples e só isso já me chega. Eu recomendo-se sem reservas. A Amazon também tem, e com muita regularidade, descontos. E a boleia disso deixa-me dizer-te que eu tenho um grupo no Telegram, um outro no WhatsApp. São grupos onde é... Este WhatsApp é mesmo super simples de utilizar e bem, são grupos onde eu chamo a atenção para gadgets que caíram para o melhor preço de sempre na Amazon. Portanto, são grupos onde eu te ajudo a poupar um dinheirão em tecnologia. Seguem um deles, quanto mais não seja porque em tempo de Prime Days ou de Black Friday, eu tenho acesso a informação privilegiada na Amazon e não estou a brincar, eu tenho mesmo. E, portanto, vais ver que... Bom, eu te estou a falar a sério quando digo que se me seguires, ou se seguires um desses grupos, vais poupar um dinheirão. Última nota. Repara que alguns smartphones vêm referidos como sendo a versão espanhola. Não ligues, não há versão espanhola de nenhum smartphone no mundo. Podes comprar à vontade que ele vai funcionar cá. E agora sim, avance para a lista e comece com um intervalo de preços entre os 0 e os 150 euros. É sempre um risco comprar um smartphone assim tão barato, atenção a isso. Mas se precisas mesmo, aqui estão duas soluções. A primeira é o Samsung Galaxy A15, acabadinho de sair do forno da fabricante sul-coreana. Outra hipótese é o Xiaomi Redmi Note 12. Não é o mais recente que encontras à venda, mas pelo menos vem com um processador Snapdragon que, nesta gama de preços, é muitíssimo importante. Subo para o patamar onde vivem os smartphones entre os 150 e os 200 euros. E aqui o vizinho que merece mais destaque é o Redmi Note 13. É um Xiaomi com painel AMOLED de 6,7 polegadas a 120 Hz. É verdade que o processador é da MediaTek, portanto poderia colocar aqui algumas reticências por causa disso mesmo, mas é da família Dimensity e isso dá algumas garantias. Outra hipótese é o Oppo A78 e como eu referi no mês passado, eu só tenho pena que ele não seja 5G porque, de resto, por estes preços está muito bem. O ecrã é AMOLED, a câmera principal é de 50 megapixels, o processador é um Snapdragon, pode expandir o espaço disponível com um cartão microSD, ou seja, ele só falha na conectividade. Subimos as escadas e então não andar de cima há mais espaço, porque o que encontras por aqui são equipamentos entre os 200 e os 300 euros. Nomeadamente o Poco X6, eu testei-o recentemente, gostei bastante dele, tendo em conta o preço. O ecrã AMOLED de 120 Hz, processador Snapdragon de 2ª geração, câmera de 64 megapixels, bateria generosa, enfim, na minha análise eu digo que a Xiaomi acertou em cheio e é mesmo essa a minha opinião, acertou em cheio. Outra hipótese é este Galaxy A25, que eu estou a testar neste momento, mas só se quiseres um Samsung é que deves ir por aqui. O ecrã é AMOLED, as fotos não são más, mas o processador é exino, já é desenvolvido pela Samsung e a verdade é que fica aquém daquilo que eu acabei de falar para o Poco X6. Sendo que uma outra hipótese é a minha escolha neste patamar no mês passado, que é o Samsung Galaxy A34. é menos atual do que este A25, mas tem coisas como o sensor de impressões digitais colocado de baixos do ecrã, eu gosto muito desse telefone. Volto a subir as escadas e deixa-me dizer-te uma coisa que eu gosto de deixar sempre claro, é que é a partir daqui, dos equipamentos que seguem, que estão os smartphones que eu já era capaz de comprar ou pelo menos de aconselhar a amigos ou a familiares meus e estamos a falar do patamar entre os 300 e os 500 euros. Estivesse eu a gravar isto no início desta semana e eu estaria neste momento a falar do Pixel 7 que esteve dois dias a um preço imbatível. Quem me segue no WhatsApp e no Telegram soube desde logo dessa maravilha e pôde comprar. Já não está a esse preço, aliás, esgotou. Portanto, aquilo que eu tenho para te recomendar é o Google Pixel 7a. Eu testei-o e gostei muito dele. Na minha opinião, mesmo no patamar acima, não encontras nada capaz de tirar fotos tão boas quanto as obtidas por este equipamento. Seja como for, neste patamar está ainda o Poco X6 Pro, que é uma máquina, o pressionador é muito rápido, o ecrã AMOLED é 120Hz, o FS4, etc, etc. Este preço é o smartphone que encontras com mais músculo. Sendo que o mais recente a juntar-se a esta festa é o Nothingphone 2i. Eu também testei-o há poucos dias, ainda ando aqui por casa, e eu rendi-me a esta marca praticamente desconhecida e que aposta imenso num design radical. Nota que eu tenho este para venda, está impecável. E também aqui em baixo encontras o link para o meu perfil no OLX. Se estiveres interessado, espreita. Vais lá encontrar mais coisas. Para ver tudo isso só tens de clicar em mostrar mais. Se me estás a ver no telemóvel, o que eu sugiro é então que deis um toque no ícone dos comentários e depois no primeiro estão lá os links todinhos. Agora, eis que seguem os smartphones com a melhor relação preço-qualidade entre os 500 e os 750€. Começo com o Samsung Galaxy S53. É um equipamento que já conhece, a versão seguinte. Mas faça esse, ele tem algo que muitos apreciam, eu incluído, e que é um processador Qualcomm. É o Snapdragon 8 de segunda geração. Segue-se o OnePlus 12 R com 16 GB de memória RAM e 256 de espaço. A câmera é de 50 megapixels. Não fecha este patamar, sente-te falar do Nothing Phone 2. Não deixe que os teus olhos te enganem. Ele não só tem este aspecto fabuloso, como também tem características muito, muito interessantes. Continuamos viagem, continua a ascensão. Vamos até ao andar onde estão os telemóveis entre os 750 e os 1000€. Aqui já é tudo muito, muito, muito bom. A começar pela grande novidade deste mês, o iPhone 15, que atingiu um novo mínimo histórico na Amazon. Não o encontras mais barato em lado nenhum. Por este preço, é um ótimo smartphone. Mas aqui há outros ótimos smartphones. É o caso do Pixel 8 Pro. Eu posso resumir a minha opinião acerca dele a uma frase, e é, é o meu smartphone atual. Eu estive um tempão para dar este passo, para passar do 6 Pro para o 8 Pro, mas já o fiz, e não me arrependo como é evidente. Quem também é, Ana, por aqui é o OnePlus 12. Ele, claro que é melhor do que o modelo de que te falei há pouco, o OnePlus 12 R, onde as melhorias são mais evidentes face a esse equipamento, é ao nível do sistema fotográfico. Sendo que, às vezes, eu digo nas notas iniciais, hoje que é sim, portanto, vai agora, nota que eu, às vezes, uso algumas imagens do vídeo anterior para poupar tempo e porque não houve novidades. E é isso que eu vou fazer agora. E pronto, esta seria normalmente a altura do vídeo em que eu te diria que fico por aqui. Mas não, aquilo que eu vou fazer é continuar. Agora, é dos mil até ao céu. E, claro, aqui só estão bombas. Há muito pouco tempo eu testei e adorei o Samsung Galaxy S24 Ultra. É seríssimo candidato a smartphone do ano. Outro equipamento que concorre a este título é o Xiaomi 14 Ultra. É uma bombíssima, um super smartphone da Xiaomi. E é a prova daquilo que ela é capaz de fazer hoje em dia. Este Xiaomi 14 Ultra é impressionante. De resto, claro que o iPhone 15 Pro é de caras para quem quer mesmo ter um smartphone da Apple. Nos dobráveis, o mesmo também é verdade para o Galaxy Z Fold 5. É aquele que recebe o título de melhor relação com a qualidade de preço entre os dobráveis. E pronto, fico por aqui. Não te esqueças que na descrição e no primeiro dos comentários encontras não só estes equipamentos que eu fui falando, mas também de outras sugestões que eu não quis pôr no vídeo, mas que também valem a pena. Enquanto despreitas esses links, lembra também de deixar, ou nos deixar, vá, sugestões de equipamentos que achas que eu me esqueci, ou que eu fiz mal em não pôr, e que mereciam estar também nesta lista. Eu sou o Rui Tocayana, naquela série de vídeos em que uma vez por mês eu te digo o que é que deves comprar se a tua preocupação for encontrar o smartphone com melhor relação qualidade-preço num determinado patamar de preços. Não te esqueça de deixar um gosto neste vídeo e de subscrever o canal. Passa também pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que vais encontrar lá ótimos negócios. Um grande abraço. Tchau.